E fala galerinha, tranquilo, hoje eu vou te mostrar, hoje vai ser como se fosse o primeiro vídeo da gravadora não saiu produções, como assim, Top Gospel, como Sonho e Louvores, Bom Pastor e assim sucessivamente. Eu não entendo pessoal, porque a rádio melodia, né, ela mudava muito, se você sabe, comente aqui, eu acho muito estranho, ela mudava demais de CNPJ, tá, mudava muito os discos. Uma hora era Bom Pastor, daqui a pouco falava que tinha falido, depois virou Sonho e Louvores, faliu, depois virou Top Gospel, faliu, depois ficou NS Produções, faliu, depois Nancel Produções, e só mudando, 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 depois Top Gospel, depois não sei das quantas, e eu acho que elas faziam isso de má fé, trocando CNPJ, não sei, eu acho, é eu achar, meu achismo, eu tenho o direito de achar, porque eu não sei se pagavam os cantores, porque uma empresa grande como a Rádio Melodia, né, acho que é 97 FM, né, Rádio Melodia, trocar muito de selos assim, então, é, todos esses discos, hoje vai ser o primeiro vídeo, tá, todos esses discos, vai ser o primeiro vídeo, vai ter mais, porque eu tenho muitos discos dessa gravadora em si. A gente entra aqui com o grupo Prisma, Prisma Brasil, todo mundo sabe que é pela Bom Pastor, né, São Paulo, aí vem Léa Mendonça, né, que é da Sonho e Louvores, e a Sonho e Louvores também mudou por vários selos, mas mantendo sempre como Sonho e Louvores, tá, meu grande, eu sou com o grupo Aos Louvores, vou ser rápido, porque a minha introdução de falar foi demais, né, eu falo muito. Depois Léa Mendonça, né, o selinho aqui, ó, Sonho e Louvores, depois resta um repouso, que é Gastão Martins, ah, então, é outra coisa também, passou a ser Rosa de Saron também, quer dizer, cara, gravadora esquisita, mudando demais de logotipo, de nomes, entendeu, de nomes fantasia. Depois veio aqui, Márcio Nascimento, com Rosa de Saron também, é Dani e Dani Rob, né, também, como não saiu Produções, esses discos aqui é bem rápido, tá, depois veio aqui Grupo Logos, com Situações, José Santos, eu não vou ficar falando gravador em si, porque senão, o que eu tô te mostrando é como se fosse assim, Rosa de Saron, Top Gospel, Sonho e Louvores, Bom Pastor, Nancel Produções, NS Produções, etc, tá, pra não ficar o vídeo muito grande. Depois, outro Sonho e Louvores aqui, esse disco aqui é muito bonito. Sueli Moreno, gosto muito, tenho vários desses aqui, eu tenho uns cinco, tá, pra mim é o melhor disco que a Sueli Moreno gravou, tá, aí vem também aqui Guilherme Baltzara, Presença Viva, Descasso, muito bom esse disco. Depois, Ensina-me, com Lilia Franco, né, foi a pioneira lá da Rádio Melodia, né. Depois, Sinal de Alerta, eu acho que esse aqui foi o primeiro disco do Sinal de Alerta. Depois, Jai Pires, você vê que atrás tem Sonho e Louvores, tá, tá vendo? Mas, pelo menos, o Sinal e a Capa durou bastante, Sonho e Louvores, é, Sonho e Louvores, tá certo. Depois, Armando Filho, ó, depois, Matos Nascimento ou Glória, Rosa de Saron, mas era Melodia também, ó, Lilia Franco, aí já era, Nancel Produções, Final Feliz, Armando Filho, Grupo Miliei de Água Viva, Descasso, tá, esse aqui tava pela Nancel Produções, mas é antigo, tá, nem sei porque ele entrou pela Nancel, eu acho que isso aqui foi relançado, porque nessa época aqui, ainda era, eu acredito que era ainda o antigo, Sonho e Louvores, tá, e depois, Marta Valéria com Terra Prometida, que já era também da Nancel Produções, tá, foi relançado pela Nancel Produções, bem, aqui termina o número 1, mas vai ter mais aí pra vocês, bem, já dizendo pra vocês, quem for inscrito no meu canal, concorrer, comentem, tá, dê o seu likezinho, e vai também concorrer um disco desses aí, e também o nosso cavalinho aqui, ó, o meu é Vascão, porque eu sou Vasco, tá, pessoal, mas se você não for Vasco, eu vou mandar com a roupinha, que você é do seu time aí, valeu? Abraço! Abraço! Abraço!